Ligou ou vê se ligou aqui? Ligou. Liguei sem querer, que java. Vamos ver, Costeira Race, pescador Rodrigo Peixoto, senha marinheiro classe A, dia 17 de setembro. Vamos ver o que que é isso aí, será que é um WhatsApp? Ih, Budião neném. Nem é para o Costeira. Olha que peixão bonito, meu irmão. Sem apresentação. Caralho, é que é? Foda aqui mesmo. Deixa eu tirar uma fotinha antes de soltar. De novo, mais um, Costeira Race, senha marinheiro classe A, Rodrigo Peixoto, dia 17. Vai zoar. Ah! Esse aqui não, ou não brigou ainda, ou não é tão grande. Ah não, sargonildo. Tá, com a linha junto. Vou medir esse aí também. Sargonildo também. É. Sargonildo também dá. Uma vez eu pedi o sargonildo, quando tava quase lá tudo. Joga ele aqui, aqui atrás, ó. Joga ele aqui atrás, ó. Joga ele aqui atrás, ó. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Sarguinho, pra somar. Vamos lá. Calma aí, meu filho. Calma aí. Pra tu voltar. Vamos lá. Vamos lá. Malheiro classe A. Rodrigo Peixoto. Boca encostada. Quase 32, 31. Passou um pouquinho do 31. Isso aí. Olha o meu aí, hein. É mesmo. Parece um sargão, vou te falar. Não, correu do lado até agora. Pampampão. Costeira Race. Ih, peguei também. Aí. Sem... Sem a marinheiro classe A. Vamos fazer a medição. Ó. Caraca, é dublede. É dublede. Pesado, hein. Ó, peixão também. Opa. Homem, merda. Tu viu o que aconteceu aí? O sargo, né? O meu é. O meu eu cheguei a ver brilhar. Tu viu a diferença da cor aqui lá? Tava meio azul aqui e ficou mais verde. Não sei se é tão grande igual que tu pegou não, mas é um tamanho bom, hein. E aí. Ha, 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 ha. Briga, fi. Tá acendo aqui, não tá? Tá. Mareiro Classe A, Rodrigo Peixoto, hoje é que dia mesmo? 17 Foi Essa aqui já trouxe o Douradão de 8 Tá brincando Eu já vi algumas vezes ele, olha lá Olha o Pampão também, aí, 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 aí Fica esperto, deixa ele dentro d'água não, deixa ele passar a guarda de fora, aí tu só com a minheque Aí, porra Tá na mão, pode botar ele no chão aí Isso, bota ele aí no chão Pega a régua aí Deixa eu só fazer essa, essa medida aqui Me dá aí a régua Vou botar aqui no chão mesmo, aqui, que é mais fácil Levanta o passo agora, pra eu pegar ele pela guerra aqui Ah, tá usando o meu bookzinho, né? Vai tirar logo aí? Pode, pode tirar Ele nem engoliu mesmo, não dá pra tirar não Não dá aqui, deixa eu medir logo então, depois eu tiro Já tá no Meado da filmagem Um zonzinho poderoso, né? Se é suporte hook, pescaria original Vamos lá Vamos lá Estica a régua Régua esticada Boca encostada Quarenta, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e seis Quarenta e sete, quarenta e seis Pescaria original Vamos lá Tô gravando, tô gravando Tô gravando também, gafanhoto engatado Com a Sernamb e Nelson Caraca, esse pump é de verdade Ó a tomada Caçarana Aqui é o Rodrigo Pechou Você na rei, que você montou essa fecha Vai demais Parece até uma serna ambiguara De beiço Caçapou Pampão de verdade Olha aquilo ali, mano Que que é aquilo ali? Ali, mano Caralho, é o maluco pescando Ah não, tá de sacanagem Quero ver bater o pé E aí? Tá perto de Búzio já Cara, tá no caminho, tá em Angra Tá vindo de onde? Tá vindo de onde? Tu, saiu lá de Arraial Saiu lá de Arraial? Caraca, embarcação maneira Bateu alguma coisa aí? Bateu alguma coisa aí? Pegamos, pegamos uns pampinhos E tu, saiu alguma coisa? Não, eu vou ficar aqui Vai ficar aí? Vou ficar boiando Vou ficar boiando Ver se eu consigo chegar em Búzio Vou pegar a reta aqui Beleza, qualquer coisa tu Faça um rádio Tamo junto